Saiu o novo herói Liu Bei! Agora é oficial, tá? O novo herói Liu Bei que vai chegar aqui no Honor of Kings no começo de março e no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que o capo postou sobre ele. Então vem comigo porque eu sou o Vitor do Canal Utilizando e bora lá pra mais um vídeo. Ó, pra quem acompanha aqui o canal, já sabe o que eu tô falando, já tem um tempo do Liu Bei e pra você não perder nenhuma novidade aqui do Honor of Kings é bem simples, tá? Deixa o seu like se não deixou, se inscreva no canal caso não for inscrito e bora que bora, beleza? Ó, galera, eles acabaram de postar esse vídeozão do novo herói Liu Bei, tá? O Liu Bei que no servidor chinês ele tá na classe de guerreiro, ok? Mas ele é usado na selva e também ele é um atirador. Então ele é um atirador guerreiro que fica na selva, beleza? Pra ficar mais suave. Vou colocar aí pra vocês a imagenzinha do novo vídeo do Liu Bei que tá passando aí. O que acabou de postar, ok? E esse herói que é um herói muito interessante que finalmente, né, guys? Finalmente foi anunciado aqui no nosso servidor e infelizmente ele não vai chegar junto com o calendário. Muita gente tava esperando a chegada do calendário aqui no nosso servidor, ok? Mas não tivemos chegada no calendário. Ele é um herói muito interessante. Ele bate com a sua escopeta, tá bom? Ele tem a primeira habilidade que ele aprimora tanto a sua habilidade de movimento quanto a sua habilidade de ataque. Se a sua segunda habilidade ele dá tipo uma umbrada nos seus adversários, ok? Não quer dar um pequeno controlinho, tá? Já a sua ultimate, além de converter todo o dano que ele dá em um escudo gigantesco, ele fica livre de efeitos de controle. Então um herói que é muito interessante, mas pra você que tá pensando em usar ele tanto na top lane quanto na bot nele, ele bebe muita mana. Então por isso que ele é usado na selva. Porque ele suga muita mana, lá ele, e ele bebe muita mana por causa disso. Como eu falei no vídeo de hoje, ele vai ser lançado no dia 6 de março aqui no Honor of Kings, no vídeo da novidades da semana. E é logicamente que eu vou trazer tudo sobre esse herói. História, tudo o que você precisa saber, gameplay e muito mais. E aí pra você não perder nada disso aqui no canal, é simples. Deixe seu like, pra você mostrar pro YouTube que você gosta do conteúdo. Se inscreva no canal caso for inscrito. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Eu fui, tchau!